O Messi vai jogar na MLS, aceitou a proposta da Inter Miami e vai se juntar aos seus novos companheiros e na próxima temporada vai jogar por lá. Eis a questão, temos aqui o Messi Tots que eu comprei pra fazer esse desafio de hoje. E qual vai ser o desafio de hoje? Hoje vamos montar o melhor time possível da MLS para o Messi, pra ele já se sentir em casa. Já deixa o like e vamos ver o que a gente vai conseguir hoje aqui. Vou começar do gol e depois a gente vai pra defesa, volante, meio campo e ataque e o Messi vai estar lá já esperando seus companheiros. Então no gol, tem o Ter Stegen aqui, poderia até usar o Ter Stegen, mas vamos pegar um jogador da MLS como eu falei. O goleiro que a gente vai contratar é o Blake, mano, e olha só, ele é baratinho. Tá 35k, 32k, 30k, os jogadores da MLS não são tão caros assim, né? E não tem tanto disponível no mercado também, só tem isso aqui. Blake foi contratado e agora já entra no nosso time. Vamos agora pro primeiro zagueiro. O zagueiro é esse zagueirão aqui da Noruega, mano, os 89 de overall e também muito baratinho. Se eu quisesse comprar realmente bem, bem barato, eu teria que fazer um lance e esperar aqui 7 minutos. Posso tentar fazer isso. Bom, o lateral esquerdo vai ser o Wagner, é o único que tem totes, tá? Também baratinho, 45k, 55k. A gente pode tentar pelo lance também, inclusive eu fiz o lance lá pelo zagueiro e eu tô esperando pra ver se a gente vai conseguir ou não pelo lance. Bom, comprei o Wagner e agora vou botar ele no time. Tá se formando alguma coisa, o problema é que eu acho que não tem todas as posições de totes na MLS. A gente vai ter que pegar jogadores especiais não sendo totes. Na ponta direita, vamos desse mexicano que joga muita bola, tá? É o Vela, ele é bom, cara. Eu já testei ele no draft e ele é diferenciado, tanto é que ele é mais carinho por aqui, ó. Não tem muito disponível no mercado também, mas ele é mais carinho. Compramos o Vela e agora vamos botar ele aqui, ó, bonitinho do lado do Messi. O zagueirão norueguês chegou. Tá aqui, já pronto pra entrar no time. Ó, falta um zagueiro no lateral direito, mas eu acho que não tem jogadores bons da MLS nessa posição. Bons do tipo totes, como eu falei, né? Complicado. Agora vamos atrás do Mukhtar, um jogador muito conhecido que ele sempre aparece no draft. Esse cara tá em todas no draft, é impressionante. Mukhtar contratado. A gente vai encaixar ele aqui no time, depois a gente vê o que a gente faz. Ó, ele tá fora de posição, mas depois a gente vê direitinho o que a gente vai fazer com ele. Ponta esquerda, manos. Vamos atrás aí. Não poderia ser outro. Thiago Almada, queridinho de muitos no FIFA passado ou retrasado do modo carreira. Ele tem uma cartinha totes que é bem interessante. E joga em várias posições, ó. Ponta direita, ponta esquerda e meio campo ofensivo. O mais barato que eu achei foi 85 mil moedinhas comprado. Vamos botar ele na ponta esquerda, depois a gente tenta mudar a posição dele também. Aí, ó, tá se formando, mas vai faltar jogador, vocês vão ver só. O próximo que vai vir também é o argentino. É esse cara aqui, que joga no meio campo, tá? Já tirei no draft também. Só que olha só, rapaziada, ele joga de atacante e meio campo ofensivo. A gente vai ter que improvisar esse homem em algum lugar. Por enquanto ele fica desse lado aqui. Outro jogador que tem totes aí do campeonato lá da MLS é esse Ferreira, tá? Ele é norte-americano e ele é baratinho. Só que ele também é atacante ou meio campo ofensivo ou SA. Cara, não tem muito dele no mercado, eu já procurei. E eu vou contratar o mais barato que eu achar aqui. Ele ficaria, por enquanto, aqui. Tá estranho, né? Agora a gente tem um problema. Outro jogador que tem totes do campeonato lá da MLS é o Kielin. Mas não tem disponível pra comprar no mercado porque o totes dele saiu em SBC, né? Desafio de montagem de elenco. Outro jogador que também tem totes de lá é o Insigne, ponto esquerda do Toronto. Mas também não tá disponível no mercado. Você tinha que fazer os objetivos pra conseguir essa cartinha. Então o que tem de totes do campeonato norte-americano, nós temos aqui. Falta um zagueiro, um lateral direito. A gente vai ter que arranjar dois jogadores aqui emprestados pra fechar o time. Bom, vamos aqui de AQ e Trippier só pra fechar o time mesmo, tá? Já que não tem bons jogadores nessa posição. Bons do nível totes, tá? Na MLS. E agora a gente tem que arrumar essa bagunça aqui. Bom, rapaziada. Fizemos essa loucura aqui, ó. Eu transformei o Almada em ponto esquerdo. O Messi vai com o Tiana de atacante. Vai ser a nossa referência. O Vela aqui tá direitinho. E aí? Esse argentino, o Driussi, vai ser o meio campo ofensivo. E o Mukhtar e esse cara aqui vão jogar improvisadaço, tá? No meio campo central. Vão ter que dar vida. É isso. O resto tá direitinho e também, lembrando que a gente pegou dois jogadores emprestados. Pronto. Feito o melhor time possível pro Messi na MLS no momento. Agora a gente tem que testar esse time pra ver se o Messi consegue meter um golzinho aqui, pelo menos. Esse é o time que a gente vai enfrentar. O cara tem algumas cartinhas bem interessantes. E tá rolando, hein? Bora. Nossa, meu time tá pesado. Sem zoeira. Boa. Ó o Messinho. Já boa a bola aqui pro Almada. Que era argentino também. Adiantei demais. Adiantei demais. Vai, meu zagueiro norueguês. Que bola. Vamos tomar. Golaço. A bola foi teleguiada, né? No pé do Ronaldo. O Ronaldo nem fez esforço. Saímos atrás. Messi tem que dar vida aqui, pô. Vamos lá, Messi. Precisamos de você. Boa. Messi. Fala dele. Lionel Messi. Dando boas-vindas na MLS aí, ó. Driblou bem e tirou do goleiro. Mano. Cara, minha zaga não consegue cortar a bola do Ronaldo, velho. Impressionante. Tem uma falta boa ele aqui. Cabia o vermelho, Caio. Cabia sim. Ele foi pra matar o ataque. E era o último... Do Ronaldo. Boa, meu goleiro. Escanteu do Bodret. Pra área. Boa. Vela. Adiantei demais. Deu certo. Messi. 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 Uh. Tá fazendo a diferença. Ele tá demais. Dois a um. Ó o Messi. Vem buscar aqui. Nossa senhora. Ó o Messi. Ó o Messi. Que isso, Messi. Que isso, Messi. 3 a 1. Rapaz do céu. Mas que golaço do Messi. Messi. Agora deu o passe. Ai. Vai, vai, vai. Vai que tu consegue. Deu não, deu não. Boa jogada. Ó o Messi. De primeira. Defesa, mano. Catou, velho. Bom, ele desistiu, mano. Mas já deu pra ver que o Messi é completamente fora do normal aqui. Essa cartinha totes dele. E na primeira experiência dele aqui com jogadores MLS, ele saiu muito bem. Vamos lá. Pra mais uma partida aqui, gente. O time inteiro do cara é totes praticamente, hein. Vários emprestados, mas tem vários jogadores bons. Mas assim são totes, né. Vamos lá. Boa jogada. Mukhtar. Boa, Mukhtar. Não foi o Messi que fez, mas tá valendo. É o time dele que tá ganhando. Um a zero. Olha o Cacão. Vai começar o jogo. Acelera, ninguém para. Marcação horrível. Um a um. Carlos Vela com ela. Foi jogada. Ó o Messi. Ai, que defesa, velho. Beleza. Defesaça de novo. Saiu bem de novo. Ó o Messi. Tá aí não, né. Leonel Messi. Boa jogada do Messi, mano. Que bolão pro Almada. Mas Mafinta não deu. Boa. Mukhtar. Ferreira agora. Ferreira. Esses caras velozes aí na frente. Boa, meu goleiro. Blakezão da massa pegando muito. Vai passar o Messi. Vai, Messi. Boa jogada, mano. Boa jogadaça. 3x1. Ó o Messi escondendo a bola. Escapou bem. Ó o Messi. Ó o Messi. Ai, defesaça, mano. Descantei. Vai, vai, vai. Deixa a bola sair não, pô. Chuta. Como que ele salvou essa bola? Boa bola. Boa bola. Boleiro saiu. Driblou. Mais um do Messi. O nome do cara é Messi Gold. Boa. Boa. Tá tudo certo, amigo. O Messi brilhou e o seu nome é Messi Gold e você desistiu. Tá tudo certo. Vamos lá pra mais um jogo. O cara tem cartinhas interessantes até. E vamos ver se o Messi vai continuar nesse espírito destruidor, mano. Que ele vai levando. Vai carregando. Ó o Bremer não deixou ele se criar agora. O Messi dá uma escapadinha. Já toca bem. Muqtah devolve no Messi. Messi. Messi gira. Gira, Messi. Vai, o Messi. Uh. Que isso. Messi, o destruidor. Boa do Messi de novo. Escapou bem. Messi. Ai, na hora do chute, mano. Boa roubada. Devolve. Almada. Ó o Almada. Bateu com defesaça do Ederson. Mais um que desistiu. Aí não, né? Esse tá com o time brabo, hein? Esse tá com uma defesa boa. Um time bom. Vamos ver se o Messinho consegue. Opa, já vim pra cima aqui do jeito que eu não tava preparado não, filhão. Ih, vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Vou tomar. Nada. Blake pegou. Caraca, que tabela, mano. Que tabela que a gente mandou aqui. Saiu bem demais. Devolvindo vela. Bate cruzado. Ah, bateu fraco. Deu espaço pro Messi bater. Vamos bater assim. Mentira, mano. De novo o Messi. Nossa, a zaga dele deu uma demoradinha. O Messi já foi pra cima. Agora o Messi. Toma. Agora o Messi fez. Golaço. Ó, no meio aqui, ó. Agora vai. Acerta o chute. Ah, eu quero fazer um gol de power shot. Ó, o Messi de novo. Nossa senhora. Parece que ele joga sozinho. É um absurdo essa cartinha do Messi aqui. É um absurdo. E é mais um adversário que vai desistir. Não, pior que não, mano. Ele mexeu no time, mas não desistiu. Hum, que bolão, hein. O Rôme é o goleiro. O Rôme é o goleiro. O que foi isso? Boa almada. Jogadaça. Vela. Ai, bateu mal, mano. Messi. Saiu o power shot. Saiu. Não tem do jeito. Finalmente. Foi estranho. Foi, mas saiu. E o nosso aniversário acabou desistindo. Bom, podemos falar que o Messi se enturbou bem com a turma da MLS. Olha só. Ele jogou cinco partidas nesse vídeo, mais ou menos, aqui. E meteu nove gols, tá? Só isso. Simplesmente, Lionel Messi Tots. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.